Eu moro em Florianópolis, no bairro Pantanal, um bairro cheio de estudantes porque fica bem perto da universidade. Quando eu me mudei para cá, vi que muitos estudantes negros moravam na vizinhança e falavam português com um sotaque diferente. Fiquei curiosa para saber quem eram esses vizinhos que facilmente se destacam entre a maioria dos alunos que frequentam a universidade. Aqui no Brasil, costuma-se dizer que um bom pretexto para conhecer um vizinho é bater na porta dele e pedir uma xícara de açúcar. Eu resolvi fazer um filme. Me matriculei numa aula de ritmos africanos, oferecida pela Janice, de Cabo Verde, e o Aristides, de Moçambique. Ela estuda administração e, ele, educação física. O objetivo da aula é apresentar aos brasileiros um pouco da África por meio da dança. Dentro do ritmo da música. Mas, além de mim, poucos alunos apareceram. A gente pegou o que as pessoas dançam nas festas, nos convívios, né? Que zomba, que é de dupla, né? Kuduro, que já, nossa, espalhou. Está bem divulgado hoje em dia. E pegou alguns ritmos também de Cabo Verde, Funaná. Pegou de Moçambique, Marabenta. Que são ritmos, assim, característicos do lugar específico, né? E os três, não ponte. Entendem? O meu primeiro contato com a dança aqui no Brasil, quando eu cheguei, foi Foró, né? Eu entrei no projeto Foró para poder lançar um pouquinho. E para a balada, né? E o que eu notei é que a ideia de corpo, de dança, como um meio que a gente direciona e traz as energias do corpo, é percebida de uma maneira diferente aqui, né? Entende? Há um medo de se expressar realmente, né? De expressar a sua sexualidade. A gente está brincando ali, né? Está dançando, está brincando, está sentindo o outro um pouco, né? E a gente vai trocando. Mas aqui parece que as pessoas têm medo disso. Então já começa um pouco, opa! E isso é que os ritmos africanos trazem, né? Tipo, essa expressão. Eu estava com muita vontade de ir a uma festa africana para ver todas aquelas danças e também para colocar em prática alguns passos. Na primeira festa que eu fui, aprendi que essa é uma dança angolana chamada Tarrachim. Nessa noite, eu conheci o Fristran e a Hermelinda. Falei que estava fazendo um filme e ele se empolgou em ficar com a câmera para gravar um pouco da vida deles por alguns dias. Achei que seria interessante conhecer meus vizinhos assim. Através do meu olhar e também do olhar deles. Falendo! Oi, galera! E aí? Ai, eu estou vendo! É legal! É fácil, então. É só isso? Aonde? Esqueci! Já está, já está, já está. Durante tudo, os personagens dessa história são reais. São moradores da capital de Santa Catarina. Eu sou o Fristran Elder Fernandes, sou da Guiné-Bissau. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina já há dois anos e pouco, fazendo o curso da Ciência da Computação. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Eu estou aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Qu anders que é vindos dalovidade central de Santa Catarina. Nós dois aqui temos cinco quartos. Essa foto foi lá, na Guiné-Bissau, né? Esse é irmão da Hermelinda. Que sou eu, né? É atrás da nossa igreja. Nosso primeiro trabalho juntos, né? Nosso grupo era Real Embaixadores. Tem uma música dessa aqui, desse álbum. Ganhamos Melhor da Semana na TV nacional. Tem um programa, Canal Jovem, que passava todo sábado. Tem a repetição na terça-feira. Esse é meu irmão mais novo de mim. São quantos irmãos? A gente é oito. E esse é o mais novo. Ele é o caçulo. Agora ele está em Portugal, com minha irmã mais velha. Esse aqui é meu irmão que está na Rússia agora. O Felipe. Minha prima, minha irmã mais nova, minha mãe e minha irmã mais velha. Está aqui o meu pai. O senhor Armano. O sogrão. Efraim é um filho bem querido pra nós, sabe? Daí eu saí de lá, deixei ele, vim pro Brasil só pra poder estudar mais e tudo mais. Já vai dar quatro anos. Quatro anos que eu estou longe dele. Ainda essa hora que a gente estava aqui, eu estava pensando se ele estava dormindo já, ou estava ainda na varanda, conversando com primos e a minha mãe e tudo mais. Eu imagino como é que ele pode estar, o que ele pensa, tipo, ó, meu pai me deixou aqui sozinho, ou, ó, não, meu pai tá lá, ele tá, ele tá ajudando pro nosso futuro. Ó, meu pai, será que ele esqueceu de mim? Eu penso tudo isso, assim. É muito difícil falar, amigo, porque a saudade é muito grande. Imagina deixar o filho lá, bem longe, tá aqui. Chora, não. A frente tá bom. Meu Deus. Hoje, o batismo dela é linda. Tô muito feliz de estar aqui ao lado dela, tá assistindo o batismo. Tô feliz demais, tô feliz demais. Meu coração tá pulsando, assim, pum, pum, pum. Ai, eu tô feliz também na cidade de novo, bem crescendo. Amém. Aleluia! Eu sou de lá. Eu sou de lá, bem longe daqui. Onde muitas pessoas pensam, eu sou terra pobreza. Eu sou de lá onde pessoas acordam cinco horas na madrugada Para ir trabalhar. Trabalham muito, mas ganham pouco. E em geral. Eu sou de lá onde a tia da outra tia da minha mãe, Ela é minha vovó. Eu sou de lá onde o primo do outro primo do meu primo São meus irmãos, do sangue. Eu sou de lá. Eu sou de lá. Obrigado pela presença de cada um de vocês. Aí, galera. Muito prazer. Meu nome é Jefferson. É... Nefra-c-tu-ro. Nefra-c-tu-ro. Fazer o nome só. Depois eu explico a origem desse nome. Mas não é meu nome de batismo. Meu nome de batismo é Jefferson Rony. Mas eu uso Nefra-c-tu-ro como meu nome espiritual, Pseudônimo, nome artístico e nome africano. E daí eu estou fazendo filosofia aqui no Brasil. Sou um intercambiço desde 2007 aqui. E aí já estou quase no final. Inclusive estou fazendo TCC agora. E vou ver o que vai dar. Yo, mano. Fazer improviso, mano. Kena, um flauto indígena. Essa sim foi um flauto oferecido. Um amigo do meu. Ele é um amigo indígena. Ele é de Peru. Nega Richard. Lembrava, não é de Peru. Esse flauto tem a inscrição ali de Cusco. Vocês vão precisar de poder olhar. Cusco, Peru. Eu, flauto indígena milenar. Boa. Instrumento muito interessante. Aberindo. Maracatu, Maracatu. Então, assim, tipo, eu não sou nem um pouco nacionalista. Eu gosto muito de Cabo Verde, mas é, tipo, é um dos países que existem no mundo. Eu nasci ali, beleza. Cabo Verde também teve muitas diásporas, entende? O número de Cabo Verde de anos é o triplo, fora do que dentro, né? São mais de um milhão e meio fora, né? E a gente é só um meio milhão no país. Então, muitos vieram para o Brasil, muitos vêm para o Brasil. E em várias épocas e trazem influência. E agora, o que a gente era do Brasil mais ainda, entende? Então é um fluxo, né? Está sempre fazendo isso, assim. Mas as músicas Cabo Verde, que são mais populares mesmo, são a Morna mesmo, que é um fenômeno nacional, que nasceu na Ilha da Boa Vista, mas foi passando de ilha para a ilha e foi pegando influências diferentes. E São Vicente, a minha ilha, ele pegou muita influência brasileira. Do choro mesmo, assim. Porque a música brasileira em geral, assim, a música popular brasileira com as músicas populares cabo-verdeanas, eles têm um grau de compatibilidade muito grande, assim. Exatamente por causa dessas misturas e tal, de ritmos africanos com ritmos ibéricos, nesse caso, deu resultados parecidos. Uma delas, por exemplo, é o choro com a Morna, com, nesse caso, com a coladeira, com o samba raiz. Alguns ritmos de maracatu lembram os ritmos da tabanca, por exemplo. Até as formas de tocar... Tabanca? Que é tipo um movimento cultural, assim, que é tipo uma procissão mesmo. Tem uns rufares de tambores e tal, tem busos e tal. Tem umas danças muito parecidas, até certo ponto. Quando eu vejo uma manifestação de maracatu, eu já fico, pô, cara, que lindo. Eu me lembro muito a tabanca, mas, ao mesmo tempo, é diferente, mas são muito próximos, assim, de certa forma. Então, eu acho que eu tenho um compromisso mais com o mundo mesmo, assim, de sair conhecendo culturas diferentes e tal, e mostrar um pouco daquilo que eu aprendi sobre a minha cultura e tentar salvar um pouco, não no sentido pejorativo de, ah, a gente tem que salvar a nossa cultura. Não é bem isso, porque as culturas vão transformando. Mas o que há de bom, assim, que eu e outras pessoas puderem, tipo, preservar até para gerar novos conhecimentos, eu vou querer fazer. Bom, pessoal, estou aqui no centro acadêmico das ciências sociais. Quando a gente não está no pátio, a gente está no CEAS. Sempre tem uns instrumentos e tal, e a gente fica dando um tempinho ali. Isso aqui é a Morna, Morna de Cabo Verde, é um estilo bem tradicional de Cabo Verde. Tem vários tipos de Morna, vários tipos de Levados também. É um dos estilos tradicionais mais antigos de Cabo Verde. Isso aqui é uma das Levadas, e aí tem uns cavaquinhos que ficam fazendo o ritmo. Tem vários instrumentos, assim. Fica dez cordas aqui. E a história dessa árvore aqui, que vocês se encontram. Quem que começou a fazer isso? Você sabe assim como é que... E ele é capaz de falar isso. Opa, sério? Porque eles são os primeiros alunos que vêm. Sim, eu sou dos primeiros guinezes que assim, veio aqui para estudar. Eu voltei para aqui, né? Fiquei lá seis anos. Vim aqui de novo, encontrei pessoas ainda aqui, seis anos aqui, seis anos, me mudaram para outro lugar. Interessante. E sobre o que vocês conversam aqui? É sobre diferentes assuntos. Sobre diferentes. Desde a nossa vida acadêmica, aqui, até a situação política, social, econômica do nosso país. É o nosso parlamento. Embora... Embora é uma discussão sempre feita em crioulo, muitas pessoas quando passam não sabem do que nós estamos a discutir. mas é uma língua com que nós sentimos mais a vontade para falar, para expressar. e terça-feira, quatro horas, vinte minutos, duas horas. Você me encastei, põe muito cansa, para que saia assim na final. Pois é. Para que saia assim, para que saia assim, para que saia por lá. Já que agora saia na metade? É o fruto do nosso esforço estar aqui. E o Brasil também, com certeza, abriu muitas portas para os estudantes guineenses e africanos em geral. Eu falo sempre aos meus colegas, o Brasil é o segundo pátria, porque me dão a formação de graça, de qualidade. Nós viemos aqui para voltar e ajudar os guineenses que estão lá. Os guineenses, não é? Por isso, não faz sentido vir aqui e ficar. E nunca mais aquilo, as coisas vão melhorar lá. Oi, Sansara. Cara, tudo bom? Tudo bem. A Sansara chegou à minha casa, para fazer uma entrevista. Vamos entrar. Fique à vontade. Obrigada. Olha, essa é a minha casa, vem da minha irmã, bem simples, bem aconchegante. Esse é um anel de, não sei se você chama, é de Búzio. Búzio. Isso, Búzio. Aí, como é que surgiu esse anel? Quando eu estava vindo para o Brasil, eu ia embarcar num domingo, aí a minha irmã vendeu o anel, era sexta-feira, duas horas da tarde. Ela chegou do trabalho, já comprou o anelzinho, e me deu. Falou assim, nunca perde esse anel. Você vai com ele e vai voltar com ele. É a minha proteção. Mirene, conta para a gente onde é que a gente está indo agora. Agora a gente está indo para uma loja que é chamada Casa do Brilho, que vende todo tipo de fantasia e cabelo. Aplique. E aí, como é que vocês aprendem? É sempre uma que faz na outra, porque aqui no Brasil a gente, ah, quer se arrumar, vai no salão. Como é que funciona isso para vocês? Bom, a gente. Como no caso da Débora, a Débora já, desde menina, ela já sabe fazer o cabelo. Ela faz mil, eu não sei fazer o que ela vai fazer a mim, mas eu sei fazer os outros. Olha, o número, a gente já compra todo com o número. O que quer dizer esses números? É o número do cabelo, 33 é essa cor. Esse daí é 30, é o número 30, viu? Tem uma diferença na cor. Aí a gente compra pela cor e pelo número. eu já sei que isso daí fica bem comigo. É isso que eu compro. Obrigada, tchau. Tchau, obrigada. Agora eu já comprei o meu cabelo, agora eu sou falta e iré no marco. Eu sou a Mirene Fernandes, da Silva Sal. Eu sou africana, da Gui de Bissau. eu estou fazendo aqui o curso de jornalismo e a área que sempre que eu gosto é de TV, ser apresentadora. Até que um dia eu estava conversando, eu falei assim, vendo a Fátima no encontro, eu falei, isso é a coisa que sempre eu quero. Eu posso criar um programa, cada dia é um tema, cada dia é um tema. Eu falei, nossa, isso é a coisa que eu quero fazer na minha TV do meu país. Eu vou criar vários programas, de saúde, de culinária, tudo quanto é programa eu vou criar. Tomara que eu consiga. Tipo a Fátima, a Fátima africana. É a Fátima africana. A Sheila. Não, na verdade, mulher africana é valentosa. É verdade. iniciando em mim mesmo. Eu sou vaidora. Quando eu saio, eu capricho. Festa, festa. O mesmo social, a festa que a gente faz, não consigo ir simples. Eu já sou simples, todos os dias, eu vivo na simplicidade. Mas dia de festa, tenho que mudar o meu look, tenho que caprichar. Então, a gente veio aqui para dar um parabéns para o Quintino hoje, né? Comportar esse momento com eles, que é muito, muito legal. Conviro a Quintino Jorge Naga, o grau de engenheiro salientarista e ambiental. Agradeço ainda ao Quintino, que, no seu exemplo de humildade e determinação, me deu a oportunidade de reavaliar a missão do professor em sala de aula e também fora da sala de aula. Como é importante nós, mestres, estarmos disponíveis e solícitos para com os nossos alunos, muitas vezes distantes de suas famílias durante a atribulada vida acadêmica. Estão muito felizes, muito felizes. É uma luta, é muito tranquilo. Mas cheguei hoje, o meu sonho, né? Porque eu saí de uma família muito humilde. Eu saí de uma aldeia onde todos os meus colegas não têm estudo. desde criança tenho uma coisa dentro de mim que tenho que estudar para melhorar a condição da minha família. O meu pai não sabe escrever, nem a minha mãe. Então eu esforcei para chegar aqui hoje. Apesar de demorar, mas cheguei lá. Depois da formatura, a conquista do Quintino foi celebrada como festa. Assim como ele, outros africanos se formaram e voltaram para os seus países. Alguns ficaram e constituíram família e novos alunos chegaram, dando continuidade a uma comunidade que se renova a cada ano. Durante um semestre conhecendo meus vizinhos, me senti mais perto da África. Foi como retomar uma ligação antiga, como se não existisse um oceano entre a gente. porque um dia já foi assim, tudo junto e misturado. ficou perfeito. um chão de bola. Um chão de bola. Escuta só. pra começar é assim, o clima tem que estar quente, diretamente em África, Guiné-Bissau. Meus chegados, DJ PT, Clown, Regis, e todos a casa, hip hop, Floripa, Brasil. Eu vivo longe da África, hoje estou aqui, espírito brasileiro. Com força no peito, cara preto, a minha trajetória, vale a minha fortuna. Vou contaminar o mapa com o meu rap, se tu quer saber de mim, manda um fax, guiné-la, meu movimento, eu sou braço, direito, preto, tá repa com força. Brasil, me escuta, quero ver o teu sorriso, todo o povo de pé, muito em cima. Estou passando na avenida, bem amado, tocando o rap, giz, sul, rap, opção, fica ligando esse CD, me escuta frequente, estou na sua mente. Estou subindo um nível, mais alto do planeta, fora da atmosfera. Não estou com pressa, estou chegando, com força subindo, rimando, cantando, massa fria, tinta no papel. É assim. Chega só. 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 Amém, galera!